Olá amor Dá zoom? Ai que delícia Não dá zoom depois que você começou a gravar Só lança Ai agora ficou gostoso Ficou fresquinho, a parte que é aberta É, tá entrando ventinho aqui Olha lá Vivi, olha A praia As barraquinhas, tá vendo? Lá que nós vamos agora Ah aumentou a onda, Lili Praia da Loranjeiras Não tinha lá Agora tá aparecendo na borda um pouquinho Senta, tá Quero ver a descida Pega a árvore Pega a árvore Pega a árvore Só doido Você tá ouvindo barulho? É vento Entra aqui ó Mas parece barulho Aqui também Tá, você aqui Não, só pra tomar uma beijada Olá Tomara que descongelou Tomara que descontou Passa a tensão O negócio depois Agora já tá tudo mais calmo Eu não fiquei com medo Só fiquei com calor Na subida Bem nesse pedaço A Jorinha foi a única Que não ficou com medo Não tive medo Eu também não fiquei com medo Não, tá É a outra Agora todo mundo aqui É artista de cinema Tem gente que tá querendo Sair pra fora Pra descer de uma vez Pra você ver como que chega Não tô comendo Tá vendo Ela não está com medo Eu também não tô comendo Tá vendo Essa aí é mais artista ainda Só tem cabra macho Pra chuchu aqui E só o povo chegando isso porque é terça-feira Verdade Dia 19, né De fevereiro de 2008 Balneário Camboriú Praia da Varjeiras Esse aqui que vai ser o nosso novo transporte Pros loucos Olha o povo chegando Ui, parece que vai bater nesse ferro, né Agora nós vamos nos atracar No embarque e desembarque aqui Da estação Ah, tá balançoso Isso é barulho da chegada Chegando Aqui é pouco a porta Aí o cara fala Pode descer, pessoal Agora estamos fazendo a descida Pra retornar à Praia das Laranjeiras É, eu uso Tá certo Que caiu Minha A cerca de Que é No menu Deixa Para de Como Apenas 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 Todas Apenas 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 Entramos nas praias das lavanchilhas